Desde que apresentam você na TV, ao lado de Manoel Luís Goxa, Maria Serqueira Gomes passou a dividir-se entre Lisboa e o Porto. Apesar de os filhos, Francisca, de 16 anos, tia João, de um ano e meio, e o companheiro, o empresário António Miguel Cardoso, terem ficado no Porto, a apresentadora garante que a fotos não lhe têm faltado nesta sua nova casa, a minha vida em Lisboa é cada vez melhor. Senti-me muito bem recebida. Os primeiros tempos foram de adaptação à nova realidade, à equipa, à casa e às ruas. Já tento ter uma rotina de bairro. Agora tenho duas casas. Além da família, sinto falta de algumas rotinas que tinha no Porto. Também gostava de passar mais despercebida, mas tenho sentido-a um grande carinho por parte das pessoas, mesmo através das redes sociais. Depois de assistir ao desfile de Ricardo Preto na Moda Lisboa, Maria comentou ainda o facto de este novo formato do Vocena TV. Não estar a ter um sucesso que se esperava, há uma pressão por causa das audiências, mas sei que isso me ultrapassa. Não posso perder as minhas forças por causa disso. Sou uma pessoa muito tranquila. A minha relação com o Manel cria-se no ar. E as pessoas sentem isso. Queremos ter uma relação verdadeira. A minha relação com o Manel cria-se no ar. E as pessoas sentem isso.